E agora não precisa mais você misturar água limpa com água suja A hora de fazer a limpeza Esse daqui é o MOP da marca da Amor, duas águas Num lado você vai colocar água limpa com o produto E no outro lado você vai enxaguar o refil e vai ficar água suja E também com a centrífuga de inox E para remover a água você só tira o tampão daqui E a água já vai escorrer no ralo e você não precisa se preocupar Depois é só enxaguar com uma mangueira, removendo todos os resíduos Ele vai estar pronto para uso Para guardar bem simples, você só coloca um balde dentro do outro Ele não vai tomar muito espaço É muito interessante para quem tem pouco espaço dentro da sua casa E muitos clientes que tem apartamento procuram esse tipo de MOP E para encaixar eles é bem simples Você vai encaixar os dentes do MOP desse lado aqui Nessa outra parte E ele já vai ficar firme para você fazer a limpeza Ele tem duas alças para equilibrar Se caso você tiver água só no lado do balde Ele não vai ficar caindo para o outro lado E a capacidade dele de uso é de 4 litros Você vai colocar os 4 litros de água aqui Coloca um pouquinho o produto E já vai estar pronto para você fazer a limpeza O refil dele é de microfibra O legal dele é que ele vem um refil bem preenchido Também a cerda deles é maior Alguns refis ele vem pela metade Ele vem menor Mas esse daqui ele é maior Eu gostei bastante dele que ele absorve bastante o líquido do piso E o cabo é de 1,30m Ele tem a trava e destrava aqui Você vai travar para fazer a limpeza do piso Que daí é só passar no chão E depois para destravar Você destrava ele Ele vai estar pronto para você fazer um enxágue No balde com o produto E também fazer a secagem Lembrando que lá no nosso Stories Ele corre promoção todos os dias Com preço muito bom Então se você não quiser perder esse tipo de promoção É só clicar lá no Stories e conferir qual promoção do dia E se você já conhecia algum MOP parecido Ou esse MOP mesmo da marca da Mor Comentei o que você achou E se você indicaria ou não